Olá, sejam bem-vindos! Mais um vídeo do Não é Má Ideia começando e hoje com sugestões de reaproveitamento de garrafas e potes de vidro. Seguimos aqui na quarentena inventando coisa para fazer, ajudar a passar o tempo e também decorar a nossa casa, né? Deixar esse ambiente que a gente tem convivido muitos dias, né? Mais do que habitualmente, ainda mais aconchegante e afetuoso. Então, para isso, hoje eu separei garrafas e também um vidrinho aqui, ó, que era um vidrinho de geleia e vou mostrar para vocês dar três dicas diferentes do que fazer com eles. Eu, particularmente, gosto muito de garimpar produtos com embalagens, assim, ó, bem diferentes umas das outras, né? Então, eu já tinha essas garrafas aí guardadas há um tempo e não sabia exatamente o que fazer com elas, né? Então, com essas três aqui, eu vou usar uma técnica bem simples para pintar elas colocando tinta dentro e deixando elas de ponta cabeça até que toda a garrafa fique numa única cor. A outra garrafinha de leite de coco, eu vou dar uma receitinha para vocês para aromatizar o azeite de oliva e deixar também sempre à mão para temperar aquela saladinha. E com o potinho, vamos fazer uma vela. Então, vamos começar com as três garrafas. Bom, eu já separei as três cores que eu vou usar aqui. Para colocar a tinta dentro da garrafa, eu vou usar os punis. Para agilizar o processo, já vou botar um em cada uma delas. E a gente vai começar, então, colocando a tinta dentro da garrafa. Agora, a gente vai dar uma mexida na tinta dentro da garrafa. Deixa eu tirar o funinho aqui. Está girando assim. Bom, gente, ela está todinha já pintada. Eu vou colocar ela virada de cabeça para baixo para que o excesso da tinta escorra e saia pelo bocal da garrafa e ela fique completamente pintada também, inclusive até a pontinha. Agora, a gente vai para a próxima garrafa. Mais uma já pintadinha. Agora, eu vou deixar também de cabeça para baixo. Música Música Legenda Adriana Zanotto A próxima ideia é a vela, então eu separei aqui umas imagens de revistas que eu achei que poderiam ficar legais, porque qual é a minha ideia? É colar uma imagem aqui por dentro do vidrinho e eu vou pintar também a tampa, porque quando a gente não estiver usando a vela, a gente pode só fechar e fica um vidrinho decorando ali o ambiente. Eu vou recortar aqui as figuras que eu achei legais e vou testar para ver qual mais me agrada. Vamos ver aqui. Uma que eu achei legal foi esse tear aqui, achei legal essa textura. Olha, do outro lado também ficou legal, ó. E agora, ó, temos uma outra opção aqui também, em preto e branco. Boas linhas, vou colocar aqui para ver como é que fica. Olha, como é que ficou com a textura das linhas, ó, do tear. E eu ainda vou ver como é que fica do outro lado, que eu também gostei. E agora, gente... Colorido, com linha branca, ou esse tear em preto e branco. Olha que bonito que ficou. Isso aqui também pode se tornar um porta-objetos, se você não quiser fazer uma vela, né? Olha, eu acho que eu vou optar por este aqui, esta padronagem aqui, adorei, em preto e branco, ó. Escolhida a estampa da nossa vela, eu vou pintar a tampa. Pintadinha a nossa tampa, acho que vai ficar um charme a nossa velinha. Agora a gente vai para a cozinha. Eu vou colocar uma vela antiga que eu tinha em casa, dentro de um pote de vidro, dentro de uma panela com água. Vou derreter ela em banho-maria, para então recolocar ela em um novo recipiente, que será a nossa nova velinha. Eu quebrei a vela que estava velinha aqui em casa, ó. Vou colocar ela dentro deste vidro, para então fazer um banho-maria e derreter esta parafina toda aqui. E vou reaproveitar o pavio dela, ó, para a nossa nova vela. Eu vou levar ela lá para colocar dentro da vela, com cuidado, porque está muito quente. Eu vou ainda acrescentar umas gotas de uma essência, um perfuminho, para a gente ficar com uma vela bem cheirosa, né? E, ó, eu já posicionei aqui, ó, prendi no palitinho o próprio pavio da vela que eu desmanchei. Posicionei bem no centro aqui do nosso potinho, prendi no palitinho e agora eu vou derramar a parafina. Velinha pronta! Olha só que gracinha que ela ficou! A tampinha também já secou e é assim, ó, que ela fica quando não está sendo usada. Estou louca para ver ela acesa, decorando algum cantinho aqui de casa. Mas vamos para a terceira dica, que já está aqui, ó, o vidrinho que era de leite de coco. Vou usar azeite, temperinhos lá da horta, no caso, alecrim. E eu vou colocar também um pouquinho de pimenta rosa, que vai também ajudar a decorar a nossa garrafinha. E aqui eu tinha essa cerâmica, onde eu colei uma rolha para usar como tampa. Mas eu quero trazer para vocês uma ideia bem interessante aqui, ó. Usando um puxador, nesse caso um puxador antigo, simplesmente rosqueei o puxador dentro da rolha e sugerindo, assim, uma outra forma de você criar aí uma tampa para o vidrinho de azeite aromatizado. Olha aqui que fofinho que ele fica! Então, para aromatizar o nosso azeite, vou colocar primeiro umas pimentinhas rosas. E agora a gente vai colocar o alecrim. Por último, o azeite. E agora é só escolher a tampa. Eu vou usar essa daqui. Olha que gracinha! E assim ficaram as nossas três dicas com coisas que eu tenho certeza que todos vocês têm aí em casa. Então podem, sim, reproduzir. Aliás, se vocês reproduzirem, posta aí na sua rede social e marca lá arroba não é má ideia que a gente reposta no nosso Instagram também, certo? Então, garrafinhas coloridas, velhinha, azeite, hum, eu adorei! Se você gostou do vídeo, curte aí, compartilha as nossas ideias com seus amigos para que mais gente conheça o não é má ideia. Afinal de contas, não é má ideia ter todo mundo aqui com a gente! Um grande beijo! Até mais! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto